Bom dia, bom dia pessoal, bom dia diário de bordo, bom dia a todos os meus seguidores, meus inscritos Hoje é domingo, dia 6 de janeiro de 2015 São 9h40 da manhã, aqui na Suíça Três horas a mais que o Brasil, no horário de inverno Estamos aqui no inverno, embora hoje não tá frio, tá 6 graus Não é considerado frio, tá tranquilo Perguntaram se aqui sai sol, faz sol sim, aqui faz muito calor no verão Chega a 42 graus no mês de junho, julho, mais É muito quente, faz muito calor, é infernal o calor aqui no verão Quando é o inverno no Brasil, aqui é o verão Faz muito calor mesmo E tô indo na panificadora, tô indo comprar bordo Aquele que tirar sarro de mim vai se lascar todinho, viu Eu vou filmar falando em francês O pessoal vive perguntando pra mim falar, vou filmar Eu falando em francês, evidentemente que é que nem índio, né Minho, quer, pão Mas vai sair alguma coisa ali Portanto é conseguir comprar o pão, né Mas vou tentar Aquele que zoar com a minha cara vai se lascar todinho, viu Tô aprendendo gente Isso aí é tudo coisa que a gente vai se esforçando Parece ser simples, mas pra gente é um grande feito Então vou tentar, vamos lá Daqui a pouquinho eu volto Se cair o vídeo eu vou emendar Eu vou deixar o telefone na mão Porque esse pessoal aqui é arisco pra Pra gente gravar Então vai sair, a gravação vai sair de baixo pra cima assim Meio estranho, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos falar em francês pra ver Vai sair tudo assim meio estranho, mexendo o telefone pra cá, pra lá Assim, fora de foco Porque eu não posso demonstrar que eu tô filmando Que eles enchem o saco Beleza? Mas vamos tentar Poisson Obrigado. 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 Fome eu já não passo mais. E já comprei o pão Já paguei Tudo 100% Chique e bacanizado Não sai lá aquela coisa Mas é importante que a pessoa Entendeu e deu tudo certo Então é chique e bacanizado mesmo Devagarinho a gente vai Entralaçando um pouquinho E vai ficar legal É só uma questão de Adaptação, lembrando que Eu nunca tive contato nenhum Com a liga francesa Que eu acho que se fosse inglês seria até mais prático Porque no Brasil a gente fala muito O inglês assim picado Então é Seria mais prático Agora o francês a gente nunca tive Contato né Então acaba sendo Às vezes um pouco mais Complicadinho Mas é Tudo é uma questão de tempo Questão de tempo a gente vai Vai estudando Vai se comunicando Escutando Rádio Assistindo desenhos infantis Que ajuda muito Alguns aplicativos da internet Youtube Filmes E procurar Se afastar do português Senão você não aprende Tentar mesmo Realmente Eles aqui Dessa planificadora Eles são portugueses Eles falam portugueses Eu podia chegar ali E pedir Normalmente Que ela entenderia Em português Você viu que no finalzinho Ela deu tchau Agora Mas você tem que Tem que se esforçar Tem que tentar Falar O francês E eu vou falar Eu tenho que falar Eu moro aqui Na Suíça E Obrigatoriamente Eu vou ter que falar O francês Falar e escrever Falar fluentemente E escrever Pra poder Se manter aqui E vou falar E vou escrever Fluentemente É questão de meses Me aguarda Valeu galera Um bom domingo pra vocês Ótimo final de semana Bom enquenda É E a gente vai mordendo Pelas beiradas Nós vamos mordendo Essa Suíça Pela beiradinha Daqui a pouquinho Nós estamos Lá na cereja do bolo Chico bacanizado Rui Um abraço É por aí mesmo Vem o caminho